Música Energia boa hein moçada Energia boa hein Energia boa, confiança Tá preparadinho? Vem muito bem na competição Pelo trabalho de todos vocês Nós vamos seguir bem Muita sorte no jogo tá moçada Que Deus abençoe a todos Bora hein, bora hein Todo mundo junto, bora Olha o Internacional chegada a Colorado Bola sobrou dentro do Bola Palha, mão virou, chutei gol Gol, sube do fogo do Rio Grande do Sul Jogo muito difícil Duas grandes camisas do futebol brasileiro Foi o mesmo resultado de lá Isso se dá ao nível parelho dos dois times São duas grandes equipes que se mostrou hoje aqui no jogo Fico feliz pelo gol, agradeço a Deus E minha família todos que torcem por mim Agora segui nessa semana aí pra se preparar pro próximo conflito Fico feliz pelo gol, feliz por ter ajudado meus companheiros né Lógico, queríamos a vitória, mas eu acho que foi um grande jogo E fez um grande jogo Conseguimos sair daqui com um ponto E acho que é um jogo que fortalece ainda mais a nossa equipe E vamos seguir trabalhando pra gente conseguir manter a liga e continuar saindo Primeiro, parabéns pela atuação Tenho certeza que todos nós vamos com aquele gostinho né Podia ter dado os três pontos Penso que jogamos pra vencer Mas jogos grandes como esse são feitos de momentos deles Momentos da gente E é exatamente isso que faz a diferença Minimizar quando eles tem os momentos melhores Tentar corrigir logo E aproveitar os nossos E o campeonato de pontos corridos é exatamente isso Times grandes como o nosso Trabalham sempre pra vencer como trabalhamos pra vencer Quando não der pra vencer fizemos um ponto E vamos pra casa com esse ponto E somando, somando, somando é o que nós estamos fazendo Então parabéns a todos pela entrega, pela qualidade do jogo Não é fácil jogar aqui Do que a gente jogou, de controle do segundo tempo De proposta, de tudo o que fizemos É exatamente isso que precisamos continuar fazendo Melhorando os pequenos detalhes Vamos começar a trabalhar para o jogo com o Cuiabá É um adversário que empatamos Lá E vamos respeitá-lo da mesma maneira que respeitamos todo mundo Mas vamos, claro, trabalhar junto com o nosso torcedor Que está vendo o que o time está fazendo Que está vendo como as coisas estão melhorando Acho que vale a pena ele ir ao Beira Rio no sábado De tarde pra nos ajudar Nessa tarefa que é tentar vencer mais um adversário Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau